Olá, eu sou a Carol Riso, sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da Associação Atlética Asbens, que visando por economia e sustentabilidade, optou pela instalação de energia solar. Vamos mostrar como essa decisão inteligente está trazendo benefícios significativos para o clube e também para o meio ambiente. A Associação Atlética Asbens escolheu a Maia Energy para cuidar de todo o projeto e instalação dos painéis solares. Foram instalados um transformador abaixador, 382 módulos e dois inversores. O processo foi cuidadosamente planejado e executado para garantir máxima eficiência. Desde a instalação dos painéis solares, a Associação Atlética Asbens tem experimentado uma redução significativa nos custos de energia com uma economia mensal de 79%. Os painéis solares geram eletricidade limpa e renovável, diminuindo a dependência da rede elétrica tradicional e reduzindo os gastos com energia. Além dos benefícios econômicos, a Associação Atlética Asbens está fazendo sua parte para proteger o meio ambiente e está reduzindo sua emissão de carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas. Bom, a nossa principal intenção com a aquisição de uma usina foi reduzir, obviamente, o alto valor da conta de luz do clube, cujo recurso a gente poderá utilizar em benfeitorias para o clube. Então, esse foi o principal motivo. Tivemos, inicialmente, muita dificuldade em obter essa usina, porque um clube não é uma empresa, é uma entidade sem fins lucrativos no qual os sócios arbitram nas decisões. Então, lutamos muito, fizemos uma licitação muito grande, participaram muitas empresas, para aí, enfim, a gente conseguir realizar mais esse sonho. Sobre as vantagens da usina, além da redução dos custos para o nosso caso aqui do clube, a gente conseguiu cobrir uma quadra de grande sintética, bem grande, e ela coberta, a gente colocou as placas todas no telhado dela. Então, isso foi um ganho duplo, né? Além da gente se tornar mais sustentável, temos agora uma quadra de futebol social coberta e os sócios estão usufruindo demais dela. A Associação Atlética Asbende é mais um exemplo de como a energia solar vale a pena e pode trazer benefícios econômicos e ambientais. Se você deseja economizar dinheiro, valorizar seu imóvel ou empresa e promover um futuro mais sustentável, a energia solar é uma solução inteligente. Convidamos você a seguir o exemplo da Associação Atlética Asbende e investir em energia solar. Juntos, podemos construir um mundo mais sustentável. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e pronto! Seja você também um cliente satisfeito Maia Energy.